Música Música Pai, eu sonhei ontem também, pai, eu sonhei também Pai, ora com você, pai Ora com mim, pai Não, a mulher tem que dar a revelação, homem Mas vem orar comigo, meu filho Não vá, meu filho Meu filho Ah, meu filho, meu Deus Ah, Senhor Eu vou a Ti, meu Deus Proteja meu filho, pai As investidas do inimigo, meu Deus Tu és santo e maravilhoso, Senhor Só posso acompanhá-lo em todos os passos dele, ó Pai Traga-me, Senhor Com toda segurança a esta casa, Senhor Este teu servo te clama, Pai Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus Traga meu filho com segurança, proteja-o, Pai Em nome de Jesus, Deus Louvado seja teu santo e bom, Senhor Aleluia, Deus Glórias a Ti, meu Deus Mais santo e maravilhoso, Senhor Amor, hoje o pai tá na ova, vem comigo, moleque Vem comigo, vem comigo, vem comigo É nóis Deixei meu coroa, meu coroa tá cheio no Instagram de revelação Que reservação, revelação, negócio de foda, velho Que risa, boa, boa E aí, moleque E aí, moleque Tranquilo, bagunzinho E aí, tudo bom? 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 E aí, hoje o pai tá maneiro Uuuh São aí, DJ Beleza E aí, como é que tá gostando, velho Tá aí, velho A置io, DJ A置io A置io Essa eu tô ficando uma 프�adeira Calma, né, before Par NR influencing E aí! Cora de comida, meu irmão! Pera que começou aí! Não perdoa! Tira um monte de barra! 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 Vai, eu quei! Mete o pé! Sai daqui! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! É isso aí, é isso aí, tem compromisso, tá dançando, ó, porque não é ensinado, a gente vai dar uma porta mais tarde, quem tá querendo? Vai, 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 vai! Aí, vai, vai, vai! Aí, vai! Pode ser limpeza, pode ser limpeza, hein? Pode ser limpeza, hein? Pode ser limpeza, hein? Pode ser limpeza, hein? É isso aí, é isso aí, é isso aí, tá dançando, né? Demorou! Pode pular pra cá, gente? Pode ser limpeza, hein? Pode ser limpeza, tem passeTime! Pode ser limpeza! Pode ser limpeza, não, não! political grupos estão ras��, né? Inspe müthe, não para aí! Passe properly, vá. Passe também. Você também! Vai cá, vai cá, vai cá! Vai embora, rapaz! Bora, bora, bora! A parede aí, rapaz! A parede aí, meu irmão! A parede aí, rapaz! As pernas aí! As pernas aí, rapaz! As pernas aí, rapaz! As pernas aí, rapaz! A tua mãe diz... Não tem a filha, não! É a filha, não! É a filha, não! Calma, calma! Calma, bora! A parede aí, meu irmão! A parede aí, rapaz! A parede aí, rapaz! Vai cá, vai cá! Tá lavando com a zília, rapaz! Isso aí, é! Ó, Edor, que a zília! Tem passagem, rapá? É triste, olha só o cartão, velho! Olha na boca, rapá! Como isso é? Eu tô te perguntando, eu tô te falando! Tá engraçadinho, rapaz! Não, não, peraí, as gatinhas dessas... Cadê a droga? Cadê a droga? Esse é o cartão! Você é o cartão! Ô, seu doutor! Seu doutor, ô doutor! Onde é, filha? É um banheiro, filha! Não vai ter um banheiro! Oi, ó, oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Tem que extraparar você, tá no sepiro! Você! Cadê a droga? Cadê a droga? Tá vendo? Tá vendo, rapaz! Tá vendo? Tá vendo? Fica na mão dessa mulher aqui Vendo, vendo! Vendo, venda! Vendo! Vendo, venda, venda... Vendo, venda! Vendo, venda! Vendo, venda! Venda, venda! Venda! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.